Bom gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um matizador para cabelos loiros super fácil, muito baratinho e com produtos que você tem que fazer com certeza então vamos lá, a gente vai precisar de um creme, eu tô usando um pantene, já coloquei num vidrinho menor pra facilitar, pra não misturar com o restante e aí a gente vai precisar também de óleo de coco, eu tô usando esse aqui e ele tá assim meio sólido porque tava na geladeira, mas ele geralmente é líquido, tá? então deixa descongelar um pouquinho, foi o que eu fiz, olha, deixa descongelar um pouquinho e vou usar apenas uma colher pequena pra minha máscara, tá? porque meu cabelo é bem pouquinho, então eu não gosto de muito óleo, senão fica bastante oleoso no caso eu tô usando uma colherzinha de sobremesa, eu não gosto muito de colherzinha assim de metal, gente pra fazer receitinha, mas era o que eu tinha aqui em casa, eu tive que usar, tá? de preferência eu usei de plástico e é só colocar uma colherzinha de óleo de coco no creme que você escolher, tem que ser um creme branco, tá? pra não interferir na cor e eu tô usando aqui também violeta genciana essa violeta genciana aqui, ela foi 2 reais, é bem baratinha e aí você vai colocando a quantidade de gotas que você acha necessário no caso do meu cabelo, que não é tão escuro, é bem claro já e eu quero desamarelar um pouco, eu vou colocar mais ou menos umas 3, 4 gotas pequenas, tá? pouquinha, não muita mas se o seu cabelo estiver bem amarelo, você pode fazer um mais roxinho do que o que eu fiz aqui e é basicamente isso, depois é só misturar e aplicar nos cabelos lavados já com shampoo, tá? lava o cabelo normal e aí você vai fazer essa aplicação nesse produto no cabelo vai deixar aí por uma hora aproximada de 5 a 6 minutinhos e vai retirar e você vai ver que ele deu uma boa clareada uma boa desamarelada no cabelo e então é isso aí gente, espero que tenham gostado do vídeo deixem comentários, curtam, compartilhem pra ajudar na divulgação do vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações é isso aí, tchau, tchau, um beijo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau